Olá galerinha de todo o Brasil, estou por aqui, vou mostrar para vocês, eu conheço por uns falam jabolão, outros falam azeitona preta e eu mostrando para vocês aqui, olha só, como é que o pé está carregado como é que está de fruta galera, pensa em uma fruta gostosa, o pé está bem carregado olha só aí, eu estranhei umas aqui, olha só como é que está e eu estou por aqui pensa no trembão aí galera, e eu por aqui, firmo por aqui, mostrando para vocês, olha só olha pensa no trembão, hein conheço por jambolão ou azeitona preta, beleza 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 beleza